A conclusão do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco é uma peleja que se arrasta desde 2016, quando a empresa responsável pelas obras faliu. De lá para cá, o governo federal já adiou sete vezes a finalização dessa etapa que passa pelo Ceará. Deputados da Comissão de Acompanhamento da Transposição na Assembleia Legislativa visitaram canteiros das obras nesta sexta-feira. De representantes do governo federal, eles ouviram uma nova promessa. O Eixo Norte deverá ser concluído em dezembro deste ano e as águas chegarão ao Cinturão das Águas a partir de março de 2020. Vamos continuar cobrando, não vamos confiar nem estar transmitindo para as pessoas novos prazos. Foi colocado aqui para a gente um prazo de essa água poder chegar ao Cinturão das Águas em março, mas nós não vamos tratar isso. Nós vamos trabalhar todo dia para cobrar que a obra termine e que a gente possa ver a água chegar ao estado do Ceará. Um dos desafios colocados na reunião foi a gestão do sistema depois que ele entrar em operação. Isso porque a energia para o bombeamento das águas custa caro. Da parte do governo federal, técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional garantiram que os recursos para concluir a obra já estão garantidos. A pasta prevê destinar 150 milhões para o Eixo Norte. O governo do estado tem pressa em acelerar a obra. Fazer com que esse recurso realmente seja liberado e que se cumpra esse prazo, porque nós já estamos realmente no limite do limite. Não é só a conclusão do Eixo Norte da transposição que preocupa. Deputados fizeram a parada aqui em Missão Velha para visitar as obras do Cinturão das Águas. E é esse canal aqui, construído pelo governo do estado, que vai receber as águas do Velho Chico e levar até o Azul de Castanhão para abastecer a população de Fortaleza. O trecho emergencial do Cinturão das Águas já está praticamente pronto. Só não foi concluído ainda porque o estado espera receber do governo federal repasses da ordem de 126 milhões de reais. Sem contar que existem ainda outros 40 milhões de repasses federais que atrasaram nesse ano e estão prejudicando empresas responsáveis pela obra. Se ele mandasse os 126 milhões, dava para a gente terminar os lotes 1 e 2, que seria de fundamental importância para a chegada da água em Fortaleza. A Comissão de Acompanhamento da transposição deve se reunir com o ministro de Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, no início de junho, para apresentar um relatório sobre a visita.